Olá, Pobie Pobba! Por isso que eu nunca começo falando Pobie Pobba, a Aisha sempre toma susto. Eu tava escrevendo aqui, doida. Olá, Pobie Pobba, eu sou a Hayley. Não quero rebalar. E ela é a Aisha. E sejam bem-vindos ao Hipopaticamente Falando. E viemos aqui, né, nesse clima natalino, para fazer o momento desabafo de um filme natalino da Barbie. Vocês já sabem qual é? É Barbie e o... Canção de Natal, não! E o pergoso do Natal. O pergoso patinero. Vamos falar de Barbie e o Natal Perfect. É. O pessoal dela tava aí com muita saudade, né, de um momento desabafo. Viemos aqui, né, é que nesse filme, vou ser sincera, eu achei que a gente não ia fazer o momento desabafo desse filme. Só que a gente tava lembrando desse filme. E a gente pegou e falou, gente, esse filme é um saco, porque todas as personagens são horríveis. As personagens... As personagens ficam com raiva dos personagens demais. Você fica com raiva da Barbie, fica com raiva da Skipper, principalmente da Skipper, fica com raiva da Stacey, olha que a gente ama a Stacey, fica com raiva da Chelsea. A primeira coisa que eu odeio nesse filme foi a partir desse filme que eles trocaram a Kelly pela Chelsea. E eu já não gostei da mudança, porque a Kelly, ela tinha todo jeitinho fofinha, calma, daqui a pouco veio a Chelsea metendo louco. E a Kelly era mais legalzinha, tipo, ah Barbie, eu quero pra casa, eu não quero ficar aqui no acampamento, era mais meiguinha. Tipo, e ela não ficava, tipo, pisando, só no caso do Canção de Natal, que ela tava um pouquinho mais chateada, né? É, mas é por causa que elas tinham a tradição de Natal e elas não iam fazer naquele ano. Isso, a Kelly conservadora. Acabou com a Chelsea, gente, nesse filme, gente, ela tá irritante. Ainda mais o jeito que a dubladora fez, que literalmente foi pra dar mais irritância pra personagem. Isso não é justo! Não podem no final nada o perfeito, não podem! Eu fico com muita raiva da cena que a tia falou, achei meu casaco! Eu sei que eu tenho a voz irritante, mas aquilo me irrita de nome demais. Ai, gente, ela, mano, dá um ódio. Achei meu casaco! Alguém viu meu casaco, mas é brilhante. Ai, meu casaco! Mas também ninguém responde a menina, né? E o menino fica lá, meu casaco, sabe o que? Ninguém pra ajudar, ô, Chelsea, toma aqui, vai, guarda na mala. Eu fico olhando a cara da Stacy, quando ela pega assim, ela tipo, olha, Skipper, eu achei meu casaco! Olha só, quando eles me viram com esse casaco, eles vão me chamar pra limitar os leões barinhos! Aí, Skipper, é legal! Legal! Bem louco! É, também não tem nem como não vê-la, né? A menina tava nem ombro! A gente, eu passando com a racha-bico, é quando a Stacy chega lá e xinga ela lá, essa estragada, tudo que... A cara da Chelsea, tipo, a desistência na cara da menina, tipo... Gente, a cara dela, tipo... Cara de vela derretida, mano! Gente, não, mas eu tenho ódio, eu tenho ódio. Chelsea, porque nesse filme a Chelsea tá um saco! Tá! Nada disso teria acontecido se, primeiro, tipo, ela não seria tão insuportável se a Barbie tivesse dado, tipo, uma lição nela, tipo, ensinado a ela. Porque durante o filme inteiro, a Barbie vê a Stacy reclamando e vê que a Stacy... E fica irritando a Chelsea, porque a Chelsea irrita a Stacy. Só que a Barbie, ela sempre fica quieta, ela não fala nada, ela tá nem aí. Tanto que a Barbie, literalmente, de vez de ver se é a parada das meninas, ela sai do lado da Skipper, porque a Skipper não incomoda durante o voo. Só que ela deixa que a Stacy meio que cuida da Chelsea pra a Barbie ficar lendo a revista dela de boa. A irritância toda vai lá. Sendo que é a Barbie que é responsável de coisas ali, né? Gente, e eu, sinceramente, a menina tem seis anos, eu não deixaria minha irmã, tipo, seis anos ali, pequenininha, sozinha, com outra criança do lado do avião. Teria sentado do lado e pedido pra Skipper, tipo, vamos supor, tomar conta da Stacy, que a Stacy era um pouquinho mais velha e mais dava. E colocaria as duas mais novas virada ali pra janela. E eu ficaria no corredor. Mas, gente, pelo amor de Deus. Gente, mas me dá um ódio. Uma coisa que me dá um ódio é aquela cena do carro, que a Chelsea já começa a... Ai, você vai me enxergando, que você não quer a hora. Tudo bem, ela tava enjoada. Aí, gente... Nem tava enjoada. Não. Ela tava querendo fazer xixi, só que aí você... Não, mas aí, como a gente disse no coisa... Era mentira dela. Tanto que quando chega na pousada, ela não vai fazer xixi. Ela vai dar a mim pra ela, que ela acaba quieta. Mas aí, tudo bem. A Barbie e a Skipper, literalmente, tão vendo que a Stacy começou a apelar e praticamente fazendo quase a menina fazer xixi no carro alugado. No carro alugado. E a Skipper e a Barbie, de vez em quando fazerem alguma coisa, elas simplesmente se olham. Isso está acontecendo? Sim, está acontecendo. Você vai fazer alguma coisa? Não, não vou, não. Tá bom, vamos continuar o caminho. E deixa as meninas se tacando fogo lá atrás. Se for assim, eu vou contar até três. Não quero ouvir um, tio. Olha lá, Stacy. Pra que é, Barbie? Que é? Cadê meu chinelo? Não, gente, também não é assim, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, a Barbie não fala nada. Não fala nada. A Barbie tá uma boca mole nesse filme. Ela tá muito boca mole. E fora que a atitude dela é ridícula. A gente reclama da Barbie... Como a gente já falou num vídeo de HF Responde, pra gente, os filmes da Barbie decaíam em 2005 e a gente não tá brincando. Aí você vê que em 2011, que ainda tinham umas coisinhas legais, mas em 2011... Gente, a Barbie, ela tá cometendo uns erros absurdos, a mesma coisa em busca de cachorrinhos. Gente, a diferença é que a Barbie de Aventura de Cachorrinhos, ela é mais insuportável. Não, a Barbie, elas pegaram lá e tiveram que ficar lá em Minneapolis, lá em Minnesota. Vamos ter que fazer um pouso forçado em Rochester, Minnesota. Aí ela pega assim, eu vou dirigindo no meio da nevasca. Gente, elas podiam muito bem, como tava nevando, elas iriam... Iria ter um momento, sim, que elas iriam chegar em um certo caminho e a passagem ia estar cheia de neve e elas não iam conseguir passar com o carro. Aí elas iriam ficar passando fome dentro do carro até que o limpador de neve viesse. Gente, fora que eu não consegui... Ai, Barbie, ela já desceu do aeroporto. Não é mais fácil ela chegar e falar assim, quem é dona da companhia? Eu compro companhia, mas... Gente, quando a gente ia falar, a Barbie é rica pra caramba. A tia Millicent usou o dinheiro dela e tudo que ela tinha pra chegar e visitar as meninas. Tipo, ah, eu não quero seu dinheiro, eu quero uma coleção do seu vestido, eu quero um vestido. Ela toma... A Barbie simplesmente poderia falar assim, tipo, qual o seu preço? Você quer fazer um figurante em um filme meu? A Millicent, ela lembrou do dinheiro dela e usou. Agora, no caso, parece que a Barbie... Por isso que no nosso apartamento de Wealth of the Dreamhouse, a gente colocou ela indo de carro. Porque ela falou que ela queria economizar. Aí ela vai de carro. Meu, olha, é igual a Life of the Dreamhouse. A Chelsea tava querendo fazer lá, tipo, ter dinheiro pra ensinar os cachorros a ler lá. Os bichinhos a ler. Só que o dinheiro da Barbie dava e o dinheiro dos amigos da Barbie, tipo, se mostrasse que eles tinham um pouco de amor com a Chelsea, eles teriam doado o dinheiro e não precisavam fazer aquela coisa maratona toda. Mas tudo bem que elas ali, no caso, eles estavam fazendo pra, vamos dizer, pra Chelsea aprender umas coisas, né? E até porque eles achavam meio burro a coisa lá dela. Meu, só o dinheiro do cartão de... O limite do cartão de crédito do Ken, o limite do cartão de crédito do Ken, era superior ao que eles estavam lá no negócio. Olha só quanto dinheiro eles tinham arrecadado antes da Raquel estar lá. E o limite do cartão de crédito do Ken era maior do que aquilo. Que ele teve que doar muito mais, porque na cabeça dele, ah, o encontro com a Barbie vai ver, é muito mais que esse dinheiro. Então, sei lá, vou jogar o triplo do valor. Sem contar que tinha muita gente ligando, então ele tinha que dar o maior lance. Imagina qual foi o valor que o Ken teve pra sair com a Barbie. Já não acharam. Então! Eu fico vendo a cara da Barbie, porque ela com certeza já sabia que o Ken ia comprar. Ela sabia, por isso que ela, Laura, ela coisa assim, depois ela sorriu. Tipo, a Barbie, né? Vai, Ken, eu sei que você pode. Até o Ryan tentando, eu acho que eu fico. Gente, mais uma coisa que eu fico olhando. Porque a Barbie já chamou todo mundo ali. E se você, aparentemente, ela não tava pagando pra ninguém estar ali. Era todo amigo da Barbie. Então eu chego e falo assim, gente, dá pra dar uma forcinha aí? Pouca coisa. Cem mil que cada um tá bom, sei lá, alguma coisa. Eu sei que pra vocês não é nada, afinal nós somos milionários. É, principalmente a Barbie o Ken. Raquel também é rica, só que ela, né, dessas coisas. Só que aí, tipo, meu, pelo amor de Deus, gente, dá uma raiva danada disso daí. A Barbie é muito mãozinha, meu. Meu, só nesses filmes da Barbie. Porque, gente, Natal Perfeito foi feito por Barbie Entertainment. Foi mais ou menos um pouquinho antes ali que a Barbie tinha o próprio estúdio. Ela contratava as professoras, ela própria diretora, ela própria roteirista. Por isso que os filmes também decaíram, né? Mas, gente, a bicha tava ganhando mais do triplo do que ela costumava ganhar. Isso dentro do mundo da Barbie. E ela literalmente não veio ajudar a Chelsea. Chega e não compra os caras do avião. Tem dinheiro pra quê? Aí ela vai, né, com as quatro meninas sozinhas, no meio do nada. Porque eu já teria entrado em pânico se fosse ela. Pra ficar com quatro meninas dentro de um carro, no meio da floresta, indo nevada, morreria de medo. Pior que poderia até falar, não, a Barbie não quis coisar nos aeroportos, né? Pra pensar na segurança delas. Tudo bem, vamos supor, a segurança delas. Mas a Tia Amelie, se a gente tava lá, tipo, também não ligou pra segurança. E ela realmente ligava tanto pra segurança pra onde ia alongar o carro e sair no meio da nevasca. Igual que você falou mesmo, elas podiam ficar paradas lá até vir o caminhão... Fora que o caminhão, depois, se ela tivesse bem no meio da estrada, e o caminhão ia conseguir barrar a estrada lá, tipo, com ela, com o carro. Sendo que o cara do avião tinha falado que ia colocar eles em hotéis. Qual a diferença da pousada pro hotel? Eu já tava perto do aeroporto. Não, se eu contar que eu também ia... E ela acha que o aeroporto da cidade vizinha vai funcionar e da outra não. A Barbie é tonta. Gente, o nível de judici, gente, pelo amor de Deus. E era 2011 ainda. A Barbie nem é recente, era de 2011. Não, mas vamos só parar pra pensar uma coisa. Gente, o nível de judici faz mal tempo, né? O que eu já fico vendo é que uma das coisas também que eu fico levemente irritada é que a Barbie, ela chega lá na pousada pelo norte. Primeiro que é uma pousada bem no meio do nada. E ela fala pras três saírem. Não, vai sair todo mundo do carro, vamos todo mundo junto pra gente ver se essa pousada é do bem. Mano, a Barbie, ela pegava assim, ó... Mano, acho que quase todo mundo... Todo mundo que já teve que fazer uma coisa dessas aí, fazia isso. Só um sai, ou dois no mínimo ali, mas tem que ser os mais velhos. Pega e deixa os outros dentro do carro e tranca o carro. Tipo, ó, Skipper, eu vou sair, tranca o carro, pega aqui a chave, qualquer coisa eu grito. Porque a Skipper sabia dirigir, qualquer coisa ela dava pra... É, ela tinha 16 anos, ela sabia dirigir. Mas, gente, o que tá acontecendo com a Barbie? Não vai todo mundo sair. Tipo, ela iria lá dentro, viria a Christian, viria os do Rage. Ah, tá, é confiável, podem vir, meninas, eu vou lá só buscar... Aí, como a gente já não acha ruim as burradas de Barbie, vem a Skipper. Vem a Skipper pra acabar com todo o filme. Porque, gente, a Skipper, ela tá com ódio horrível da Barbie nesse filme. Porque ela quer ter a independência dela e, provavelmente, porque todo mundo conhecia ela como... Ah, você é a irmã da Barbie, não, tipo, ah, você é a Skipper. Então, tipo, ela pegava... Não, eu tenho que fazer alguma coisa por mim mesma, como a Barbie, alguma coisa grandiosa. É, tipo, ao mesmo tempo que ela vai e ela admira a Barbie, que tem algumas cenas que mostram que ela dá uma admiração. Ela chuta a Barbie até não aguentar mais. Ela tava meio que um pouquinho de inveja da Barbie. Ela admirou a Barbie, mas dá pra ver que ela tava... Se ela admirasse, ela não teria falado nada. Mas ela tava com um pouco de inveja porque ela, ao mesmo tempo que mostrava admiração, ela chutava a Barbie. Então, mostrava que ela tava com um pouco de inveja. Ela foi a primeira Raquel. Gente, porque não faz sentido. A Barbie tá lá tentando, tipo, ajudar as irmãs, porque vale mais o sentimento das pequenininhas ali. Aí, daqui a pouco, elas tão lá tudo, daqui a pouco, a Skipper fica chutando os outros. Mas, pelo amor de Deus, a menina tá horrível nesse filme. Isso porque ela era mais velha. Tipo, a Barbie, é, sei lá o quê, ela é Skipper! Tipo, porque a Skipper, ela não... Mano, a Skipper não dá o voto de confiança, porque ela tá, tipo, tentando acamar as meninas, né? Porque tamo no meio do nada, que sei lá o quê, então... É, a graça da admiração dela de ver que a Barbie conseguiu, tipo, ao mesmo tempo que coisou a Skipper, ainda deu, tipo, um voto ali, ao mesmo tempo que não deu, e ainda ajudou as meninas, a cara dela, tipo... Uau! Só que aí ela tá lá, tipo, ela tá, tipo, assim, é... Vamos ver se você consegue lidar com isso, Barbie! Aí, ela pega assim, não, estamos bem no meio do nada, sem sinal de Wi-Fi, e vamos morrer aqui! Ela, não, não vamos morrer, não, porque nós temos comida no carro, e estamos bem, porque estamos em família! Ela, é, né, Barbie, mas e se eu puder eu furar e ter comida com a Barbie, eu vou ter que cometer canibalismo! Aí, ela, Skipper! O quê? Tô só dizendo! A Skipper, ela não dá uma foto de confiança na Barbie, ela sempre acha um erro, que nem quando ela... Barbie, para de nevar, nós vamos pra Nova York! Não vamos lá, nós vamos conseguir, foi cancelado! Ela disse que a gente não vai conseguir ver ela! Gente, o problema é o jeito que ela falava! É, porque, tipo, se ela pegasse assim, gente, tipo, nosso voo foi cancelado... Ah, gente, tem uma má notícia, gente, foi cancelado, deixa eu ver... Tipo assim, ela sabe que vai dar errado, mas fala assim, deixa eu ver se tem como dar um jeitinho... Mas não dá, ela tá fingindo que tá dando um jeitinho... Mas daqui a pouco, ah, não vai dar... O que será que a gente vai tentar fazer nesse Natal? Porque a gente volta pra casa, a gente vai pra outro lugar, a gente fica aqui na pousada... Porque ninguém queria ficar naquela pousada... Mas não, a menina tá lá, tipo... O jeito que ela fala, o jeito que ela fala... Deixando a Barbie resolver... É, o jeito que ela fala, porque ela literalmente, ela quer ver os limites da Barbie... É o jeito que ela quer ver os limites da Barbie, tipo, você consegue sair dessa Barbie... É porque ela tá, tipo... Ela literalmente é a Raquel... É, porque a Barbie não sempre tem esse negócio com perfeição, né? E ela via isso daí na Barbie, aí ela queria ver até onde a Barbie realmente aguentava... Até onde a Barbie era perfeita pra achar um erro da Barbie, pra ver onde a Barbie explodia... Ela disse, eu tenho que fazer tudo igual a Barbie, você consegue fazer tudo, você é uma irmã... É, mas velha é perfeita a Barbie, lá que ela fala no final tudo... E aí daqui a pouco ela tava querendo ver se a Barbie realmente era perfeita... Mas a Barbie, não é que ela era perfeita... A Barbie, ela sabia agir com as pessoas... Ela sabia agir com as pessoas de diferentes idades, tudo... Mas, gente, pelo amor de Deus, a Skipper não tem o senso... Só contava as humilhações que ela ficava fazendo nas outras, né? Tipo, você vai fazer um cordão de pipoca... Não, é isso que eu fiquei cuidando da Barbie... Ela fingindo que tava coisando... Era só pra humilhar a Barbie pra tirar a Barbie do palco... Só pra tirar a Barbie... Todo mundo podia estar no palco, menos a Barbie... Porque a Stacey e a Chelsea podia estar lá no palco... Mas a Barbie... E tanto que a outra pergunta... O que você vai fazer, Barbie? Tipo, puxou... Aí a Barbie olhou, tipo... Você quer que eu participe ou não? Aí daqui a pouco ela vai fazer o cordão de pipoca... Até a Barbie, tipo, o quê? Eu não ia estar no palco... Não, sem contar... Sem contar, gente... Que eu acho muito engraçado... Não é engraçado... É uma coisa pra você pensar... Que... Se você for ver... A Skipper nesse filme, ela tá horrível... Mas no nível de horrível... Sei quanto é que ela pega... Elas podem fazer uma amostra de cão... Aí a Skipper já ia falar um não... Bem grande e redondo... Vendo a cara da Cris... Aham... Só que ela pegou assim... Ah, ela tá dando lugar... Tá dando tudo de graça... Então tá, faz aí a droga... Não, ela sabia que ia cantar uma música... É, tipo... Só uma... E ela falou assim... Aí daqui a pouco ela já ia realmente dar um não... Só que depois ela falou... Não, porque a gente tem que adotar os cachorros, né... Aí ela tá... Ela tava fazendo meio que pelos... Pelos cachorros... Não era pelas irmãs dela... Não... Mas tudo bem... Não, tô falando... Tipo, ela fez o lá de pela Cris e pelos cachorros... Só que, gente... De acordo com o primeiro show que iria acontecer... A Stacey, a Skipper e a Barbie... Elas não iam pro palco... Elas iam ficar atrás da cortina fazendo coro de fundo lá do... É, elas não iam aparecer... Elas iam ficar de coro de fundo mesmo lá atrás... Porque elas estavam com o microfone... Então elas iam ficar... Se você olhar antes disso, tinha umas... Umas vozes antes lá... Então realmente era ela e as irmãs dela cantando lá atrás... É... E tipo, o nível de ruindade dela... Tipo, não, nem no palco... Não, pelo lado bom... Que depois que ela chutou as irmãs... Depois ela trouxe, né, pro palco... Mas uma... E isso lembra um pouquinho... Canção de Natal... Porque se vocês forem ver, gente... Uma das coisas que entra ali um pouquinho ali... Numas coisas escondidas... Coisas que ninguém percebe nos filmes... Que a Eden, ela cantava lá o Pinheirinho de Natal... Mas ela era tão egocêntrica... Tão egocêntrica... Que nem os instrumentos apareciam... Ela vai entrar ali atrás do palco... Tá lá o piano... Só que ninguém tá no piano... E quem é que tocava o piano? Era a irmã mais velha da Caterine... Né? A Neo... Acho que tem mais pra você... Do que pra mim e pra Neo este ano... Tanto que ela até aparece... Que ela fala lá do... Eu não... Eu acho horrível... Ela nos deixar... Fora de casa por todo o tempo... Quer saber? Pra mim ela é um monstro... Nos deixar longe da nossa família... Depois de tudo que fizemos por ela... Aí você vê que a Neo também trabalhava pra ela... E provavelmente era ela que tava tocando o teclado... Só que ela não suportava a Eden... E ela pegava e tipo... Ah, já acabou? Vou sair antes que ela chegue... Porque eu não aguento nem olhar pra cara da Eden... É, tipo isso daí mesmo... Aí o plantão vazia, ela tocava e já saía... Aí você vê... É uma coisa escondida, mas gente... É que tinha muitas coisas nesse filme... Que tá bem escondido mesmo... Tipo, é literalmente isso... Ficando nessas cortinas... Porque é a minha vez de brilhar... Tudo que você vai ver o colar dela de estrela... Não, sabe uma coisa aqui... Tipo, olhe pra mim... Eu sou a estrela... É a minha vez... Ela tá falando que a Leandro tá igualzinho a Raquel... É a minha vez de brilhar... Pela primeira vez na vida... Uma festa só vinha... Eu não sei que ela sou a Raquel... Ela tá passando muito tempo lá... A Barbie Júnior... Tanto que se você for ver ela tão igual a Raquel... Que naquele episódio lá do Rally... Ela vai pro lado da Raquel... Vai... Ela literalmente quer tentar a Barbie... Ela vai pro lado da Raquel... Gente... O nível... O nível... Tanto que ela joga a neve na Barbie lá do Rally... É... Por isso que a Barbie fica brava... Só que a Skipper ainda ganha... Pois é... Gente, sabe uma coisa que eu fico olhando ali... Toda vez que a Barbie tá tentando... Tipo, não... Ano que vem você pode patinar... Ano que vem você pode dar coisa... Aí ela... É... Mas só que ano que vem... Não vai ter a música da Broadway que você quer assistir... Barbie... Tanto que a Barbie nem tem resposta... Tipo... E a banda da Zoe vai ter acabado... Não, mas tipo... Gente... Isso... Uma coisa que ao mesmo tempo eu admiro no filme da Barbie... Mas eu sempre fico um pouco chateada... Mas... Porque tipo... Mas é a realidade... Porque tipo... No caso ali... A Barbie... Ela deixava um pouquinho os interesses dela pras irmãs... E aí... O que a Stacey queria era patinar... E ela conseguiu patinar... Porque se você ficar imaginando... Tanta gente que poderia estar patinando lá em Nova York... Talvez ela não conseguiria ir lá patinar... Tinha muita gente... E ali ela conseguiu patinar... Se eu contar que o que a Stacey queria... Praticamente era ver a neve... Porque ela em Malibu não nevava... Então ela realmente podia patinar em qualquer lugar... Isso... E só que o que ela mais queria realmente era patinar... A Chelsea... Ela queria dar comida pros leão marinhos... Só que aí tipo... Ela se contentou com o cachorrinho... Tipo... Ela tava feliz... Porque não só os cachorrinhos... Mas ela treinou os cachorrinhos... Ela fez uma apresentação dos cachorrinhos... Ela conheceu a Rude... A Skipper cantou... Que o negócio... Mas a Barbie assistiu algum show assim... Tipo... Que era o interesse dela... Se você for ver... Ela só ajudou a Skipper... Mas ela não assistiu nenhum show interesse dela... É isso que eu não gosto muito da Barbie... Porque tipo... Como a gente disse... A Barbie recriou várias vezes... E são várias vezes que eles ficaram refazendo a história... E vai ter um vídeo que a gente vai explicar melhor isso... Mas tecnicamente... O Rude... Ele foi adotado pela Chelsea... Ele foi adotado pela Chelsea... Tanto que em... Esqueci o nome do filme... Sapatilhas Mágicas... Naquele lá do... Cidade dos Doces lá... De Quebranoses... Tem a Hannah... Que é a Chelsea interpretando... E ela tá com... O Rude... Só que na verdade é uma versão feminina... Então é a mesma coisa do príncipe... É... Da Teff... Como colocou a Teff sendo macho no filme... Na verdade é a mesma coisa... Então ele colocou... No filme sendo fêmea... Aí você fica tipo... Então ela adotou... Só que depois não... Vai fazer os cachorros lá... Não... Porque tipo... Gente... Cada um tinha um bichinho lá... Só que aí daqui a pouco... Porque a Barbie já tinha um labrador dela... Fora o Poodle... E as outras coisas dela tudo... Os cavalos com certeza... O Orbitinho Zoológico lá... Malibu... Só que tipo... É triste quando eles tiram... Meu... Porque aquele husky meu... Era mó legal... Só que ele só quer deixar pra coisa de neve... E colocou os filhotinhos de cachorro... Eu sinto falta da Teff grande... Gente... Mas sério gente... Esse filme... Toda vez que a gente vê... A gente não consegue... A gente coisar Skipper... E o que a gente fica brava... Não é nem Skipper... E as irmãs da Barbie... Tá meio desalinhadas... É a Barbie não... Não falar nada... A Barbie ela não... Não preza pela paz das irmãs... Mas pelo menos nesse... Ela dá uma tentada maior... Porque comparar em busca dos cachorrinhos... Mano... Mas uma coisa... Que eu amo... Eu falei pra vocês... Eu odeio em busca dos cachorrinhos... Mas é aquela cena... Que eu fico até dando replay... E eu vejo com sorriso... É a Chelsea... Toda vez que a Chelsea... Senta o cacete na Barbie... Você para com isso... Você fala que vai ficar dando certo... Mas não vai... Finalmente... Finalmente... Colocou a Barbie no lugar dele... Nossa... Isso é muito bom... Muito bom... Gente... Mas... Mas é uma das coisas que a gente tem raiva... Porque que nem a gente falou aí... No... Nesse filme aí... Do Natal... A Barbie... Ela tá deixando todo mundo... A par deles mesmo... Você se vira aí... Antigamente era a Barbie... Por isso que eu gostava mais quando era só a Kelly... Eu gostava muito mais quando era só a Kelly... Porque tinha menos personagens... E dava mais importância pra quem realmente... Tipo... Precisava... Tanto que nas primeiras vezes lá da Chelsea... Não, mas olha só... Todo mundo precisava de uma conversa ali... Só que a única pessoa que a Barbie conversou de verdade... Fui com a Skipper... Que ela conversou ali... Fui com a Skipper... Só que a Chelsea poderia... A Chelsea depois da Stacy falou... A Stacy precisava... Falou assim... Não, você tem que ter paciência... Mas quando você era... A ideia da Chelsea também era suportável a Stacy... Sabe? Tipo... Mas conversar... Não, você tem que ser tipo assim... Aí explicar... Ela tá te copiando... Porque ela te admira... Ela tá querendo fazer... Tipo... Explicar ali as coisas pra ela... Tudo... Ela quer ser igual você, Stacy... Ah... Quer ser igual... É... Porque você é maneira... Você faz esporte... Tem os negócios, né... Tipo... Você é uma pessoa legal... E você tem quase a mesma idade dela... Por isso que ela tá tão grudada em você... E por isso que a Skipper tá tão grudada comigo, né... Tipo... Sabe? E aí... Fala... Teria conversado com a Stacy... Porque também tá... Tá incluso nesse filme lá... Tipo... As treta familiar... Não é só tipo... Que tá dando errado... Mas o estresse desse filme tá matando... E depois conversar com a Chelsea também... O máximo que a Barbie faz... Prometa que não vai sair fugindo por aí de novo... É o máximo... Tipo... Quem mais conversou ali com a coisa foi a... Mas é que nem a gente falou... Eles conversaram... Mas nem resolveu muita coisa... Não... Você não sempre atrapalha... Que sei lá o que... Não... A única que conversou lá... Tipo... Realmente de verdade foi com a... Tipo... Realmente... Falou realmente se entendeu... É... Foi com a Skipper... A Chelsea falou ali... Mas só que tipo... Ela só falou com medo da Chelsea fugir de novo... Não foi porque tipo... Realmente ela tava sentindo o negócio... Ela tava... É... Com medo da Stacy fugir... Porque ela se sentiu culpada... Da Chelsea fugir... Tipo... E ficou... Meu Deus... A minha irmã vai morrer... Nunca mais vou ver... A culpa é minha... Só por causa de Disney... Mas ninguém parou pra conversar com a... Com a Chelsea... Então gente... Fica por aqui... Esse desabafo de Natal... É uma das coisas que a gente não gosta desse filme... Muito Merry Christmas pra vocês... E até o próximo episódio... Se você gostou desse vídeo... Dê um like... Se você não gostou desse vídeo... Seja do contra... E também dê um like... Se você acha que o mundo precisa saber disso... Então compartilhe... E se você quer ver o próximo vídeo... É só você se inscrever aqui no canal... Ou... Nos siga no Instagram... Arroba... Hipopaticamente... Tchau... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho